A CIDADE NO BRASIL 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 e sobra o batimento cardíaco regular, nos pés falta impulsão e sobra o chão, nos jardins falta fertilidade e sobram as sementes, na terra falta umidade e sobra o deserto, no céu falta poesia e sobram as estrelas, em mim, e finalmente em mim, falta você e sobra saudade, 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 agora a poesia fala sobre quem é o poeta A poeta é o fim de dor Finge dor completamente Que cheio finge que é dor A dor que tempera é sante A dor que tempera é sante Finge dor muito bem O que escreve na cozinha sem ter medo Não é muito mais o que ele põe Mas só ali ele não vem E assim na escada de volta Girar em terceira ação Esse corvo de porta Que se chama coração E o poeta vem de novo E o poeta vem de novo Chega a fingir que é dor E a dor me defera a frente A dor me defera a frente O poeta é o fingidor Dizem que finge ouvir E o que diz mesmo não Finge não completamente Eu simplesmente sinto com a imaginação Chega a fingir que é dor Não uso o coração A dor me defera a frente O que sonha o passo Que me falam as minhas É como eu te enterrar Que foi venido Outra coisa Essa coisa Que é linda Por isso que o tempo Em meio O que não está Ao pé O que não é 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 A dor me defera a frente 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 E deixe os pobres de para o presente Não desejas mais nada E não desejo também mais nada Só te olhar Enquanto a realidade é simples E está apenas o que há de melhor E de mais raro E em teu corpo Adolescente A perna assim jogada O braço O caro olhar Pois o meu medo E da mente E deixe os pobres de para o presente Não desejo também mais nada Só te olhar Enquanto a realidade é simples